Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Senta, já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Vai sobrar tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Senta, já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, eu faço jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Oh 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 Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrâncias reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pego E que ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pego E que ela não atende Vão lançar o filme da minha vida Vão lançar o filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Em sofrâncias reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pego E que ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pego E que ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pego E que ela não atende Não Bora de música Olha a música Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Essa música fala a verdade, gente Quero ver todo mundo cantando Essa música é linda Sucesso é do Gustavo Lima, embaixador Bora Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já aprendi a te esquecer E agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu E agora vou fazer Pra que se corte a porta Que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Churrascaria Roberto Menezes A melhor do mundo Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu E agora vou fazer Pra que se corte a porta Que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Sabe como é Achou que não, né? Atualizando o repertório Já começando atualizado Dupida Dupida é diferente Dupida Dupida é mais gostoso Até nega Até nega tudo E dizer que tá bem Na minha cama O áudio eu já salvei Você até pode excluir O print da sua tela É saudade Dupida é mais gostoso Dupida é mais gostoso Sentir sincero Sentir sinceridade Sentir sinceridade A cada palavra Até nega tudo E dizer que tá bem E não sentir saudades Para com isso Vai falar a verdade Vamos ver se admite Que me ama E tá querendo passar Essa dor na minha cama O áudio eu já salvei Você até pode excluir E o print da sua tela É saudade de mim Vê se admite Que me ama E tá querendo passar Essa dor na minha cama O áudio eu já salvei Você até pode excluir E o print da sua tela É saudade de mim Vê se admite Que me ama E tá querendo passar Essa dor na minha cama O áudio eu já salvei Você até pode excluir E o print da sua tela É saudade de mim É saudade de mim Foi ontem E hoje já é outro dia Nem lembro Se você mesmo era quem eu queria E agora vem com onda De querer se apegar Eu tô solteiro E é solteiro que eu quero ficar Tá, 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 tá Tá apaixonadinha De primeira já pirou na minha Tá, 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 tá Tá jogando, louca Não quero donar pra minha boca Tá, 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 tá apaixonadinha De primeira já pirou na vinha Tá, 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 tá ficando louca Não quero donar pra minha boca Foi ontem e hoje já é outro dia Nem lembro se você mesmo era quem eu queria E agora vem com onda de querer se apegar Eu tô solteiro e é solteiro que eu quero ficar Tá, 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 tá apaixonadinha De primeira já pirou na vinha Tá, 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 tá ficando louca Não quero donar pra minha boca Tá, 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 tá apaixonadinha De primeira já pirou na vinha Tá, 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 tá ficando louca Não quero donar pra minha boca Galera de Buquim, Sergipe! Pelo abraço! Galera de Tobias Barreto! Galera de Tavaianinha! Busca nova, gente! Se liga! Vem! Vem! Vem se! Foi ontem e hoje já é outro dia Nem lembro se você mesmo era quem eu queria E agora vem com onda de querer se apegar Eu tô solteiro e é solteiro que eu quero ficar Tá, 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 tá apaixonadinha De primeira já pirou na vinha Foi ontem, e hoje já é outro dia Nem lembro se você mesmo era quem eu queria E agora vem com a onda de querer se apegar Eu tô solteiro e é solteiro que eu quero ficar E tá, 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 apaixonadinha De primeira já pirou na minha E tá, 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 tá ficando louca Não quero donar pra minha boca E tá, 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 apaixonadinha De primeira já pirou na minha Tá, 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 tá ficando louca Não quero donar pra minha boca Manda a música, manda a música, manda a música Manda a música, manda a música Essa é boa, sucesso da Japinha, bora, tá estourada O nome dele é Júlio Produções Vamos lá, Júlio da Gude A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de figante Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um roubo se desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um roubo se desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um roubo se desapegado Oh 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 Mesa doze, restaurante de esquina É meia noite, meia garrafa de bebê Eu falo que vou terminar, cê começa a chorar E muda de assunto, eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou Me chorando, era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou Chorando, era só você e eu Eu ia te dizer adeus Eu falo que vou terminar, cê começa a chorar Em muda de assunto, eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida Me pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Chorando, falou que eu era o amor da sua vida e me amou Chorando, era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou Chorando, era só você e eu Chorando, era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou Chorando, era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Eita, maravilha, São Paulo! Terra Caldinha Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas vão mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vão mandar mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas vão mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vão mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas vão mandar mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas vão mandar mensagem outra vez Se não recairei Repertório pra quem tá sofrendo Repete na minha cara Se tiver coragem Que eu fui o culpado E não cumpri minha parte Esse ponto de interrogação Eu deixo pra você Se quiser parte Manda ver Se for por falta de tchau Tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria Mas eu não sou você Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria Mas eu não sou você Parabéns pra você Manda um abraço meu parceiro Diogo Produções E Ribeira do Copal Bahia Tamo junto de alguém Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele Ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar E quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto E quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele Ficando um com o outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar E quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto E quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto E quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto O proibido é mais gostoso É mais gostoso Música nova, música nova do CD novo, bora, amigo Parei de andar na barra, vivia no salão Esperando, mozão, troquei os meus amigos por essa relação Que decepção, mas não valeu de nada Ela virou a cara, minhas costas para quem te fez feliz um dia E não achando pouco, me apareceu com outro Em menos de um mês, parabéns, quem diria De você não quero nem fotografia Some, some Não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor e agora vai morrer de fome Some, some Não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor e agora vai morrer de fome Parei de andar na barra, vivia no salão Esperando, mozão, troquei os meus amigos por essa relação Que decepção, mas não valeu de nada Ela virou a cara, deu as costas para quem a fez feliz um dia E não achando pouco, me apareceu com outro Em menos de um mês, parabéns, quem diria De você não quero nem fotografia Some, some Some, some Não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor e agora vai morrer de fome Some, some Some Não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor e agora vai morrer de fome Morrer de fome Repertório do CB novo Foi por causa de um desliz que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um gole Eu perdi quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um gole Eu perdi quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Eu já superei você Já não quero mais saber Que dou eu tô desapegado Até o seu contato Até o seu contato eu já desbloqueei E deixei salvo como ex Comportamento bipolar Só basta você me embriagar Que eu largo tudo Pense no cara, bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TV ter de novo Que eu largo tudo Pense no cara, bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TV ter de novo Eu já superei você Já não quero mais saber Que dou eu tô desapegado Até o seu contato Eu já desbloqueei E deixei salvo como ex Comportamento bipolar Só basta você me ligar Que eu largo tudo Pense no cara, bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TV ter de novo Que eu largo tudo Pense no cara, bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TV ter de novo Que eu largo tudo Pense no cara, bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TV ter de novo Por favor Mas que estranho Essa notificação Dizendo Eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpa, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra cantar comigo São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpa, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor Por favor Tenha consciência Eu tô seguindo as orientações Do ministério da sofrência Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Nasceu em mim Chora Santana na sanfona A ordem Essa é boa, essa é boa Sucesso do Felipe Araújo Não carente Não carente A noite e a cama é reincitente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Você segurando Segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho e pé em sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda tão carente A noite e a cama é reincitente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Você segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho e pé em sua pele Vai entregando você Você segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho e pé em sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Nem todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel E pra cantar comigo Vem Pablo Com o maior prazer minha pintada Obrigado pelo convite Vem tudo, vela, assinamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá Depois da briga eu durmo no sofá E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda sua linguagem corporal E sem você dizer um amor E sem você dizer uma já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor ou o pior Mas nunca é igual Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Convido que ele entenda a sua linguagem corporal E sem você dizer uma já sabe se tá bem ou se tá mal Cê pode até achar o melhor ou o pior Mas nunca é igual Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Eu sou o ex dos ex Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Vai levar o tempo Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei de sua santo sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Com esse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei de sua santo sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Nesse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Nesse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Tchau 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 E o que é que eu vou fazer com essa saudade, saudade, oh, saudade. O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? O que é que eu vou fazer com essa saudade? Tchau. Tchau. Tchau.